Carnaval Social na Praia do Presídio Nessa folhinha você vai se prender as melhores atrações Você vai curtir Garota Safada Movimento Forró Real As Coleguinhas Forró do Bom Matheus Fernandes Toca do Vais E muito mais Garanta já o seu pacote para todos os dias de festa na loja Siriguela Informações 3264-8091 Essa é mais uma da Social Music Obrigado